O Ministro dos Serviços das Crianças e Jovens e Antirracismo esteve à conversa com alguns trustees da região de Pelo. A conversa serviu para conhecer os novos projetos de integração dos jovens. Numa conversa informal que contou com a participação da deputada provincial Arendar Mali, foram apresentados os progressos da implementação do Indigenous Strategic Action Plan, que pretende potenciar a integração das comunidades indígenas no contexto escolar e social. Em particular, o trabalho da educação indígena realmente é conectado com a verdade e reconciliação, chamas para ação, que realmente é a olhar para relearning e não aprender algumas das histórias que sabemos sobre os indígenas e as contribuições que eles fizeram para o Canadá, e o fato de que eles são os primeiros canadenses, e para entender como vamos fazer a educação dos educadores, mas também como vamos tomar esse trabalho e colocar isso em currículum para que os alunos estão aprendendo mais sobre isso. O plano de dois anos de formação para profissionais de educação está disponível em 30 escolas e apresenta ações diversificadas que vão de workshops a clubes literários. No encontro foi ainda apresentada a progressão do projeto We Rise Together, que apoia estudantes negros do sexo masculino. Em termos do projeto We Rise Together, o plano de jovens negros, esse plano particular tem quatro componentes. O primeiro componente é o engenhecimento comunitário, o segundo é a integração das experiências negras dentro do currículum, também a liderança de estudantes negros e a mentoração, e a última parte é o treinamento de racismo anti-black e de consciência de autoconhecimento, para nossos educadores e para nossos staff. O ministro Michael Coteau elogiou o empenho e abertura do Conselho Escolar de PIL. Se você pensar sobre isso, obviamente, é o certo jeito para fazer, mas, você sabe, estar em frente a todos os outros, e realmente a base de base para o que vai acontecer, quando a gente vai falar sobre a inclusão social, incluindo just a fairness, você sabe, estar em frente, você sabe, 13 anos atrás, na TDSB, quando ele teve essa debate, e, em fato, ele teve a debate em 1998, o Peel District School Board está na vanguarda em diferentes matérias, e prepara-se para ser o terceiro Conselho Escolar da província a realizar censos. Parto da estratégia anti-racismo que o ministro Coteau falou, eles falam sobre a data, e, como a board, nós já estávamos nessa trajetória. Quando a We Rise Together Action Plan came out, a board of trustees dizia, como nós sabíamos que nós fazemos a diferença com os estudantes. Isso é onde a estudante censura vem, então, no fim de dicembre de 2018, que é o próximo de dicembre, nós vamos fazer a estudante censura de todos os estudantes, coletando data demográfica, e também com data perceptual. Os censos deverão ser aplicados aos alunos, desde o pré-escolar ao ensino secundário, e os dados irão servir para adaptar estratégias já existentes ou criar novas. e os dados irão ser aplicados aos alunos. Então, isso é claro que os estudantes são 45 minutos, mas é agora que é a conexão. E até a próxima veia. E agora vamos lá. Eно немного, comenta. A Boa em Casa. Obrigado.